Música Bom dia a todos Vamos retomar os trabalhos então para que a gente possa vencer aqui a segunda estação e ir para o barracão 11h20, vamos ver se até meio dia a gente encerra Eu sou o Bruno Pedreira, pesquisador da Embrapa aqui em Sinop, da Embrapa Agrocivo e Pastoril e a ideia hoje é conversar com um pouquinho com vocês sobre os novos cultivares da Embrapa nos lotamentos, o que a gente tem de novo na empresa. E gostaria de começar agradecendo a Unipasto, o Marcos não pode estar aqui com a gente hoje, mas a Unipasto é grande parceira da Embrapa a Unipasto hoje é uma associação de sementeiros 38, 40 empresas que se reúnem no que a gente chama de Unipasto, eles aportam dinheiro na pesquisa, ajudam que a gente chegue no desenvolvimento dos cultivares e quando a gente tem os cultivares prontos a serem lançados a gente entrega isso para as sementeiras e elas fazem a comercialização então esses materiais mais novos que eu vou falar para vocês hoje, vocês só vão ter eles à venda a partir de julho agora não sei se já tem alguma coisa lá de Piporã Quênia, tudo chegando ainda e as sementeiras aí botam nas revendas e as revendas tem a possibilidade de fazer a entrega para vocês então a primeira planta que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a Ipiporã Ipiporã é uma braquiária híbrida de brisanta com ruzizienses que a gente tem na empresa desde 1992 e o programa de melhoramento vem caminhando no início dos anos 2000 a gente começou a trabalhar no melhoramento dela e de lá para cá a gente vem buscando as características que são importantes ou não para que a gente possa colocá-las no mercado um dos fatores que é importante desse processo e do entendimento com a sociedade é que a gente não consegue lançar um capim de um ano para o outro então a planta dessa levou 15, 20 anos dentro da empresa sendo testada foi testada no Acre no Distrito Federal em Goiás em São Paulo em Minas em Mato Grosso para que a gente possa botar no mercado e saber como ela responde em cada um desses lugares então a gente tem muita segurança no material quando a gente traz ele porque a gente conhece os defeitos e as qualidades e piporão então está aí há quase mais de 15 anos sendo estudado dentro da empresa uma planta híbrida de necessidade de solos de média fertilidade tolerante às cigarrinhas típicas das pastagens deóis e zúlia, as pretinhas menorzinhas e a marranarva a vermelha maior que tanto tem dado trabalho para a gente e tem dado problema importante ressaltar que a brisanta marandu que a gente tanto usa até hoje quando ela foi lançada ela também era tida como tolerante mas apenas as cigarrinhas típicas que eram essas pretinhas menores que era o que a gente tinha de problema a vermelha não era um problema para nós a gente não tinha ela em grande escala aqui para cima então ela nem sequer foi testada lá atrás para esse tipo de cigarrinha e à medida em que a marranarva veio entrando a gente aí começou a enfrentar o problema de ter que pulverizar, ter que ter monitoramento e controle dela a epiporã não tem esse tipo de problema e uma planta com alto valor nutritivo a gente não tem ela aqui ainda para mostrar mas é uma planta que já está à disposição e deve ir para o comércio agora já no segundo semestre ponto importante da epiporã apesar de ser altamente resistente à cigarrinha ela não tolera as condições da morte das pastagens onde eu tive problema com a morte eu não posso colocar a epiporã porque eu vou ter problema também então onde eu tenho problema com cigarrinha mas eu não tenho problema com morte ela sim é uma opção para a gente em comparação dela com a marandu com a nossa brisanta ela produz um pouco menos em termos de massa de forragem em termos de acúmulo de forragem ela é uma planta híbrida uma planta um pouco mais sensível do que a outra uma planta que está na velocidade de estabelecimento um degrauzinho abaixo da brisanta você está acostumado a plantar o brisantão na hora que você plantar o epiporã você vai ver que ela é um pouquinho mais devagar mais exigente em fertilidade mas é bobagem mais ligeiro mais lenta no estabelecimento mas uma planta que traz para nós melhor valor positivo melhores valores de proteína digestibilidade e por consequência consegue oferecer para nós maior desempenho do indivíduo maior desempenho animal então quando eu tenho em paralelo um animal que está em pastejo com epiporã ou com o marandu por exemplo no epiporã eu vou conseguir ter animal desempenhando um pouco melhor mas como a produção dela de massa como um todo é um pouquinho menor na hora que eu somo isso para descobrir qual é o meu ganho de peso que é a moeda que importa para nós quando a gente está falando de soja a gente não fala quantos pés de soja eu tenho no hectare nem quantos grãos de soja eu tenho numa planta a gente fala que colheu 60 sacas por hectare 58 sacas por hectare na pecuária a gente precisa dizer quantos quilos colheu por hectare naquele ano naquela safra de boi que a gente fez e aí a epiporã é uma planta muito semelhante a brisanta marandu vai permitir que eu colha a minha safra de boi tanto quanto a gente tem conseguido fazer nas brisantas de maneira convencional a grande característica dela é realmente a questão do manejo com relação às cigarrinhas das pastagens em Sinop a gente tem ela monitorada desde o início de 2015 e esse ano foi bem importante a gente começou a ter chuva em agosto de maneira meio fora do ar lá na Embrapa em Sinop choveu 60, 65 milímetros em agosto ele pode esperar esse ano ela vem foi ótimo para o pasto mas a cigarrinha começou o ciclo mais cedo outubro, novembro ela já estava por lá a gente teve picos já em novembro picos em dezembro e a gente aí teve a epiporã monitorada durante todo esse tempo com um, dois adultos por metro quadrado nas medições o que é um número muito pequeno a gente tinha cultivados do lado com 30, 40, 45 adultos por metro quadrado nas medições em paralelo feitas sempre no mesmo dia então veja plantas que tem uma sensibilidade completamente diferente a questão do ter ou não cigarrinha naquela área de pastagem na sequência trago o Paiaguás Paiaguás não é exatamente uma planta nova a gente já está com ela há algum tempo no mercado mas aqui no norte do estado a gente tem usado pouco ainda de maneira geral o Mato Grosso tem usado pouco ainda Paiaguás então eu tenho trazido ela quando eu falo de novos cultivares porque ela é uma planta que a gente vê com um potencial extraordinário principalmente para o lugar da Ruzienses esse ano que a semente a gente conseguiu produzir pouca semente quando a gente produz pouco o preço fica caro o preço foi lá para cima e aí muita gente acabou usando outras coisas no lugar da Ruzi porque não achou ou porque o preço ficou semelhante então acho que para Paiaguás foi um ano agrícola bacana onde a gente pôde perceber uma série de produtores eu tive muito retorno positivo de gente que falou olha eu nunca tinha usado o Paiaguás usei este ano e foi bacana produziu tanto quanto a Ruzi ficou tão legal quanto eu estava acostumado a fazer então na hora que a gente compara ela com a Piatã que é a planta mais parecida que a gente tem e em todos esses ensaios que eu estou mostrando para vocês que são feitos dentro da empresa a gente sempre procura botar elas lado a lado com uma outra planta que é muito parecida e que já está lançada no mercado esse é o jeito que a gente tem de registrar um cultivar novo no Ministério da Agricultura e poder colocá-lo à venda quando eu avalio a questão das águas Paiaguás e Piatã é muito semelhante em acúmulo de forragem em porcentagem de folha em taxa de lotação mas na hora que eu venho para o período da seca veja Paiaguás onde eu tinha 2.6 toneladas de acúmulo de forragem Piatã 1 tonelada na hora que a gente tinha 26% de folha a Piatã tinha 22 onde a Paiaguás me dava um boi e meio por hectare a Piatã só me dava um boi então uma planta que tem um potencial de estação seca muito bom muito positivo vocês vieram dela lá na estação de lavoura pecuária então um casamento muito bacana com a Paiaguás na integração lavoura pecuária principalmente qual que é o problema dela para a gente aqui ela também é suscetível a cigarrinha então Paiaguás hoje não tem recomendação para a gente aqui no norte do país nesse norte do Mato Grosso para que eu faça dela um pasto definitivo tem algumas experiências aí a gente tem avaliado mas para que você mantenha isso o nível de interferência em relação a cigarrinha vai ter que ser alto eu vou ter que estar sempre monitorando e procurando um jeito de intervir então acho que não é uma planta que a gente recomende para que você faça a pasta definitiva no máximo que a gente tem chamado de pasto de ano e meio que você bota lá no milho ou depois da soja usa ele uma safra para fazer a rotação com a lavoura e na safra seguinte já volta a ser soja de novo então não mais do que um ano, um ano e meio ele fica nas áreas de integração lavoura pecuária quando eu venho para valor nutritivo é a mesma coisa 9 de proteína para 7,5 paiaguais, piatã digestibilidade 57 para 53 e desempenho 350 onde eu tinha 210 gramas de se você pegar a diferença de 140 gramas de aqui dos animais durante estação seca esse boi que estava num pasto de paiaguais vai morrer muito antes do que o que estava no pasto de piatã e a gente sabe que hoje tempo é dinheiro quanto antes um boi morre antes eu faturo antes eu executo aquela venda e o negócio funciona melhor e na hora que eu faço o somatório do ano 700 para paiaguais 650 kg de peso vivo para piatã então a paiaguais consegue me ajudar a fazer mais boi dentro do meu ano agrícola permitindo com que eu tenha esse acúmulo de forragem principalmente durante o período seco o que me permite ter uma vegetação que fica um pouco mais verde que tem ainda acúmulo de forragem e que eu consigo manter taxas de lotação que são interessantes reduzindo esse meu período e me ajudando principalmente nesse período de escassez que é agora esse período que a gente está entrando vocês viram aquela paiaguais lá quem não gostaria de ter um pasto daquele na fazenda hoje para passar os próximos 3 ou 4 meses então é importante a gente ter essa noção de que isso tudo também pode ser alterado em relação ao manejo do pastejo como é que eu faço para ajustar isso e veja quando a gente avalia eles a 15, 30 e 45 centímetros de altura a gente chega na faixa do meio onde eu consigo ter animais ganhando bastante com boa taxa de lotação o que permite que o meu sistema me dê mais arrobas por hectare se eu deixo o pasto muito alto eu ganho menos por área se eu deixo o pasto rapado eu ganho baixo também eu ganho menos por área e o meu desempenho animal também é pequeno porque o pasto está rapado e o boi não tem o que comer a taxa de lotação é baixo então a gente sempre busca essa faixa de utilização do capim que é onde a gente consegue ter um bom desempenho animal e um bom ganho por hectare no caso das braquiárias de maneira geral a gente tem sempre ficado nessa casa dos 30 centímetros quando a gente está trabalhando sob lotação contínua indo adiante tamani tamani foi o primeiro híbrido de pânico máximo que lançamos no ano passado tamani vem para o lugar do maçai digamos assim uma planta muito parecida com o maçai mas muito parecida eu particularmente tenho dificuldade de discernir o que é tamanho do que é maçai se eles estiverem plantados lado a lado então a gente tem que tomar cuidado para saber onde está plantando cada coisa mas eu não sei se vocês já ouviram falar mas desde o lançamento do maçai sempre se disse assim que o maçai não atingia o desempenho que a gente esperava o desempenho é sempre menor um pouco do maçai do que a gente gostaria que ele desse e a gente sempre soube que isso é atrelado a uma característica que tem dentro do maçai se eu cortar uma folha de maçai e olhasse ela de frente a gente veria estruturas dentro da folha do maçai que são mais lignificadas que são mais enrijecidas de alguma forma e na hora que isso vai parar no rumen do boi a gente tem uma certa dificuldade de digerir a folha do maçai e tamanho não tem isso então tamanho sempre traz para nós principalmente valores de digestibilidade maior em relação ao maçai porcentagem de folha maior em relação ao maçai o que se reflete num desempenho animal sempre bem melhor do que o maçai então eu diria para vocês que tamanho é maçai muito melhor e na hora que eu vou para massa de forragem e taxa de acúmulo o maçai ainda consegue fazer isso mais alto mas por mais que o maçai produza mais a qualidade do que o maçai produz a mais é menor do que o tamanho produz e na hora que eu fecho o meu ano de novo em ganho de peso por hectare eu ainda vou produzir mais no tamanho porque apesar de ter menos animais na área são animais que estão desempenhando bem acima do que o maçai permite que eu desempenhe isso significa que nós vamos parar as áreas da maçai não isso significa que nós temos mais uma opção e que se eu estiver buscando animais que possam expressar o seu desempenho individual eu devo preferir tamanho a maçai qual que é o problema disso aqui para a gente hoje a gente normalmente tem direcionado o maçai para as áreas de mortalidade também é um dos capins que a gente mais tem usado o tamanho não vai servir para esse propósito então se é uma área onde eu tenho problema com morte eu não devo substituir ele pelo tamanho e sim pelo maçai sabendo que eu vou ter uma certa limitação em desempenho individual mas nem toda a área do Mato Grosso está morrendo e a gente tem tido bom sucesso aí com o tamanho aqui inclusive a gente tem uma boa área de tamanho produzindo já há dois anos há dois anos então o maçai tamanho em relação ao maçai vai me dar melhor valor positivo vai me dar maior desempenho animal e por consequência maior ganho de peso na minha área onde a gente está produzindo o bolo e em relação ao Zuri o que eu posso dizer para vocês em relação ao Zuri que ele tem porte mais baixo com arquitetura mais fácil de manejo toda vez que a planta é mais baixa eu não brigo tanto com ela diferente de quando eu tenho o Zuri quando eu tenho o Mombasa quando eu tenho o Tanzânia que são capins que crescem mais ficam mais altos e aí é sempre mais difícil de manejar então do ponto de vista de facilidade de manejo o tamanho vai me dar menos problema e menor alongamento cresce de como do que Zuri isso a gente mede também o quanto cresce de como em uma quanto cresce de como na outra qual é a relação folha com Tamani traz isso de maneira bem interessante para a gente então passamos por Ipiporã relembramos Paiaguais passamos por Tamani vamos a Quênia Quênia é lançamento agora de março desse ano junto com Ipiporã as duas foram lançadas na Dinapé em Campo Grande esse ano Quênia é um híbrido de pânico máximo com porte médio alto eu gosto de dizer que ele é um pânico de porte médio ele vai parecer um Tanzânia um pouquinho menor com folhas talvez mais estreitas do que o Tanzânia mas também de muita folha com alto perfilhamento com alta proporção de folhas com boa digestibilidade e também com a mesma característica da Ipiporã com relação a cigarrinha lá nas áreas que eu tenho de pasto dentro da Embrapa na Ipiporã você ainda vê de vez em quando uma folha com aquele fiozinho branco que a cigarrinha faz na folha no Quênia a gente não vê eu acho que ela ainda é do ponto de vista de se eu tivesse que comparar um com a outro eu diria que o Quênia ainda é mais forte em relação a isso uma excelente característica em relação a cigarrinha onde que a gente tem recomendado a utilização do Quênia Quênia tem ido bastante para projetos de leite menores vou fazer um projeto lá de 4, 5, 10 hectares de leite vou fazer aquilo de maneira bem intensificada eu consigo adubar ela bacana eu consigo pegar o manejo dela mais fácil e fazer uma boa utilização porque ela vai ter toceiras de maior densidade de folhas sempre macias de como os termos com essa facilidade de apreensão o pastejo no Quênia é uma atividade fácil de ser feita porque ele é um Tanzânia mais 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 macio digamos assim né e ele e ele conseguiu dar para nós desempenho melhor do que Tanzânia e melhor do que Mombasa então se eu tenho indivíduos que podem desempenhar mostrar para mim esse resultado de desempenho ele vai conseguir fazer isso em relação aos outros em teste dele em relação a Mombasa no Cerrado e na Amazônia a gente sempre para lançar um capim precisa testar ele em diversos lugares na região de Cerrado desempenho animal dele 560 gramas em relação a 515 na seca a Mombasa ainda deu um pouquinho mais mas na hora que eu venho para o desempenho em quilo por hectare ele um pouquinho acima do Mombasa né Quênia um pouquinho maior do que Mombasa então um capim de porte médio de facilidade de manejo melhor do que Mombasa e que me consegue botar no mesmo patamar de produção de Mombasa na região do Cerrado na hora que eu venho para a região Amazônica e aí a gente tem o comparativo dele lá em Rio Branco no Acre em relação a Azuri e Tanzânia no desempenho individual na época das águas veja 700 gramas dia conta 540 520 na hora que eu venho para a seca 645 gramas em relação as outras também com 500 e pouco na hora que eu venho para o desempenho agora para o ganho de peso por hectare ela dá 470 nas águas mas o Azuri dá 496 então a planta Azuri com mais produção de forragem permite que eu faça mais quilos de carne por hectare na época das secas elas se igualam não dá para a gente ter grandes expectativas de produção dos pânicos na seca eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente precisa enfrentar aqui com a questão da mortalidade onde a gente vem transformando os nossos pastos em áreas bem grandes de pânico eles não vão nos dar grandes produções na época da seca mas na hora que eu vou para a questão da avaliação anual o Kenia e o Azuri podem chegar a patamares bem semelhantes o Azuri um pouquinho acima do Kenia então se eu vou fazer uma intensificação de áreas menores onde eu tenho o maior poder de manejo de adubação eu vou preferir Kenia para que eu possa ter uma boa utilização buscando sempre uma grande eficiência de utilização e o Azuri o Azuri já estava no outro slide com um alto potencial de produção com os maiores ganhos individuais e está aqui atrás plantado de dezembro deste ano um pasto com uma arquitetura similar ao Tanzânia o Azuri a gente quer ter ele mais perto do Tanzânia do que do Mombasa do ponto de vista de morfologia e o Kenia mais perto do Tanzânia pelo lado de baixo entre o Maçai e o Tanzânia excelente acúmulo de folhas potencial de produção animal superior a Tanzânia e Mombasa ele tem uma característica bacana que é a resistência aos fungos às vezes a gente vê o Mombasa com aquela amarelidão embaixo aquelas pontuações avermelhadas o Tanzânia dava muito a gente parou de usar bastante o Tanzânia por conta do problema com os fungos e ele também tem lá a sua tolerância à questão da morte então a gente tem já algumas fazendas que substituíram o Azuri em área de morte e tem tido sucesso com relação à substituição precisamos acompanhar isso ao longo dos anos para ver o que vai acontecer mas por hora ele tem sido sim uma opção no lugar do Mombasa e se a gente for para os números de novo Cerrado e Amazônia nós vamos ter Zuri na época das águas me dando desempenho animal maior taxa de dotação semelhante ganho de peso vivo maior na seca ele e o Mombasa se assemelham muito mas o Mombasa ainda me deu um desempenho animal um pouquinho maior isso na região de Cerrado no entanto no entanto na hora que eu fecho o ano o Azuri fecha com 760 kg de boi o Mombasa com 670 então a planta aqui sim vai me dar um potencial de ganho maior do que o Mombasa na hora que a gente vem para a Amazônia eles não diferem muito em nada fica tudo muito parecido em desempenho em taxa de lotação em ganho mas na hora que eu fecho o ano eu boto 100 kg a mais de boi por hectare na hora que eu vou para Azuri em relação ao Mombasa um fechando lá quase 900 kg o outro quase 800 kg nós estamos falando aqui de quase 30 roubas colhidas por hectare quando a gente vem para o Azuri aqui na nossa região de novo o Andrade isso aqui é Acre um nível parecido com a gente aqui tipo veosidade temperatura comprimento do dia tudo isso que a gente avalia do que interfere em crescimento de planta forrageira então o Azuri vem para nós com uma grande possibilidade de substituição ao Mombasa sim não vejo motivo para a gente plantar Mombasa se eu tiver a possibilidade de plantar Azuri e assim como todos os pânicos que a gente tem trabalhado importante tratar deles de uma maneira conjunta são cultivares sempre recomendados para solos de média ou alta fertilidade é muito bom quando a gente consegue fazer isso após lavoura a gente não pode brincar com saturação de base não vamos brincar com Azuri com Kenia com Tamani com saturação muito abaixo de 40, 45 não vai dar aquele desempenho que eu gostaria não vai formar como eu gostaria não vou ter população de planta no campo como eu espero de um pasto que vai me dar 30, 40 arrobas por hectare por ano não me venha com fósforo muito abaixo de 10 para plantar pânico e achar que vai fazer diferente não vai fazer diferente ele vai se estabelecer vai mal ficar pengando vai vir planta daninha invasora vai ficar falhado e eu não vou conseguir atingir aquilo que eu gostaria assim como 50 pontos de fósforo e não ache que esse cenário que está aqui vai ser assim para o resto da vida com Azuri com Kenia com Tamani com os pânicos de maneira geral sem que a gente faça o mínimo aporte de nitrogênio para que eu tenha esses pastos com algum tipo de manutenção porque ele é exigente a gente vai trabalhar com ele com 3, 4 cabeças por hectare e o que essas cabeças estão comendo estão indo embora exporta e a gente quando exporta precisa repor então se eu produzo muito eu preciso pensar em reposição e não posso esquecer dos micronutrientes é sempre bom quando no adubo da base do plantio no momento do estabelecimento eu entro com fósforo e micronutrientes para que eu tenha esse cenário que vocês estão vendo aqui atrás de mim já conto para vocês como é que ele faz e em tendo o feito preciso saber usar gastei dinheiro com fósforo com nitrogênio com potássio com micronutriente botei semente boa e deixei passar subiu virou a parede vamos esperar sementear não todas essas plantas hoje já tem meta de utilização Tanzânia 70 Mombasa 90 Massai 50 55 Zuri 70 80 daí para trás daí para frente a prioridade dessa planta é de produção de colmos menos produção de folhas e caminhando para florescimento tudo que eu não preciso para o boi o que eu preciso para o boi é menos colmo sem flor e muita folha Kenia e Tamania a gente não tinha dados até agora o final do ano quando fechamos a primeira bateria de dados lá em Sinop e já temos aqui um indicativo de 35 centímetros para a Tamania e veja Tamania realmente porte baixo a ideia é trabalhar com ela lá embaixo assim como Kenia não gostaria que ela passasse de 55 60 daí para frente por mais fácil que ela seja de manejo ela é um pânico ela vai produzir colmo e ela vai florescer preciso segurar ela embaixo o que significa quando eu estou buscando essas alturas significa que eu tenho esse tipo de cenário aqui 5 centímetros 10 centímetros abaixo disso onde eu posso fazer a melhor colheita possível quando a gente planta soja a gente vai para o barracão e ajusta as marcas a barra da colheitadeira as engrenagens aqui como é que eu ajusto a minha colheita sistema de produção com base em pastagem eu preciso ser bom na produção de forragem eu preciso ser bom na colheita da forragem e eu preciso ter animal que converta essa forragem colhida em carne são 3 etapas a primeira está feita produção de forragem qual que é a segunda etapa o momento de colher essa forragem e colher foram embora as minhas colegas vacas o material genético da melhor qualidade para que eu possa converter o que eu fiz não adianta eu ser um grande produtor de pasto e não colher na hora certa ou colher na hora certa com o boi que não desempenha não adianta eu ser um bom produtor de pasto escolher a hora certa de colher e botar uma gabira usada para comer lá dentro então eu preciso ser bom plantando eu preciso ser bom colhendo e preciso ter bons animais para me ajudarem a converter isso em produção animal com isso eu fecho as eficiências de utilização do sistema de produção para não estourar meu tempo e a gente poder ir almoçar queria contar para vocês que esse material aqui foi plantado entre 15 e 17 de dezembro com 13 quilos de semente com 35% de VC certo? isso significa que foram aqui 4,55 quilos de sementes puras viáveis por hectare porque que é importante falar em sementes puras viáveis porque eu posso ter comprado 13 quilos de uma semente de VC50 de uma VC35 de uma VC80 então se você me diz assim ah eu joguei 13 quilos de semente para mim então eu quero saber quantos quilos de semente pura viável que é o que tem de fato dentro daquele saco foi jogado aqui 4,5 quilos foi posto 200 quilos de top fósforo que significa 54 quilos de P2O5 por hectare de fósforo por hectare e desde o primeiro pastejo que foi feito com 65 dias vem se mantendo aqui taxas de lotação entre 4,2 e 4,8 por hectare então veja bem plantado bem colhido bem convertido em carne e aí a reflexão que eu queria fazer com vocês diante desse cenário é a seguinte se eu botei 13 quilos de semente por hectare de VC35 e botei 450 pontos de VC vamos dizer assim acho que vocês estão mais familiarizados com pontos de VC certo? 450 pontos de VC se eu multiplico esse quilo de semente aqui por 17 reais eu gastei 232 reais por hectare com os 13 quilos de semente se eu jogar o que se joga por aí que é 8,5 10 quilos um saco para dois alqueiros essa conversa médica que a gente faz que me dá 2,98 298 pontos 300 pontos de VC eu teria gasto 152 reais muito provavelmente eu não teria esse cenário um pouquinho mais ralo uma planta daninha ou outra uma densidade menor de plantas certo? o Zé podia ter economizado 80 reais por hectare mas não ele preferiu jogar aqui para cima o que significa 80 reais por hectare? se eu dividir por um arroba de 120 hoje significa que eu gastei mais 0,67 arrobas em cada hectare de boi 20 quilos de boi se eu botar o pastejo 14 dias antes e botar 3 cabeças ganhando meio quilo eu produzi 21 quilos então se eu disser para vocês que plantando com mais sementes ao invés de esperar 90 dias para fazer pastejo eu posso fazer com 76 e dar na mesma não é melhor eu fazer um pasto bem plantado e ter esse cenário aqui? com esse nível de perfilhamento? com essa densidade de toceiras aqui eu posso até errar agora dificilmente vai dar grandes problemas e aí faço a conta ao contrário com vocês se você me disser não, eu faço sempre espero pelo menos 90 dias para botar animais eu vou desafiar a botar com 45 porque o Zé me disse que eu botei com 65 dias mas podia ter entrado 15, 20 dias antes podia ter entrado tranquilamente com 45 por que não entrou? por causa de infraestrutura estavam dividindo os pastos e atrasou a cerca demorou para ficar pronta teve que ir para 65 então se eu ao invés de fazer um pastejo com 90 dias fizer 45 dias antes com 45 porque eu gastei um pouco mais de semente por hectare e fiz um pasto mais ligeiro em 45 dias se eu botar três cabeças ganhando meio quilo eu fiz 67 quilos eu fiz 2.25 arrobas que significa 270 reais por hectare colhido então eu estou economizando 80 para não ganhar 270 a recomendação vai variar muito em função do que você tem lá se você for para os manuais vai estar escrito 300, 350 tá? o que que é o 300, 350? deu 300 mas o que que é o 300? é condição ótima é adubação bem feita é plantio na hora adequada na profundidade adequada com controle de daninha tendo sido feito chuva na hora certa eu normalmente não tenho esse cenário normalmente eu tenho a semente que atrasou para chegar a gradar que foi feito o calcário que não foi jogado ainda o cerqueiro que não terminou então se eu tenho adversidades dentro do meu processo por que que eu vou economizar justamente na hora de entrar com o que eu preciso lá que é a planta tá? eu preciso fazer a boa base eu preciso ter correção eu preciso ter andagem sólida saber onde eu tô trabalhando ninguém faz isso sem saber o que tá no solo e aí você consegue brincar não tô dizendo que isso tá certo ou que tá errado só tô trazendo pra vocês hoje uma reflexão sobre o quanto eu vejo a busca pela economia na categoria semente em relação ao todo e o quanto isso pode acelerar o tempo em que eu entro se você tiver pensando nisso lá no começo da estação chuvosa e você conseguir fazer plantio lá no início de outubro quando começa a chover é já fazer pastejo em dezembro ao invés de só fazer em fevereiro é poder aumentar a taxa de lotação já antes na sua estação chuvosa é ganhar mais 45, 50 dias no ano de produção de forragem no ano você não estaria ganhando quanto significa isso aqui no impacto do faturamento da fazenda como um todo a gente só vai saber se a gente fizer conta a gente só vai fazer se tiver acompanhamento nem sempre essa conta vai ser a verdade pra você mas eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir sobre o quanto eu gasto aonde eu gasto e quanto eu ganho eu não vou permitir que um pasto fique fechado 90 dias porque eu quero que ele fique fechado 90 dias que ele vá pra 2 metros e meio de altura e jogue semente porque que eu preciso que jogue semente? eu preciso eu colocar semente e ter esse pasto aqui 45 dias depois se eu for esperar ele jogar semente eu abrir mão de ganhar 45 dias de pastejo com um pasto mais ou menos tá bom? era mais ou menos isso que eu tinha a contar pra vocês acho que a gente pode fazer 2 ou 3 minutinhos de perguntas se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta aqui em relação a usura que está no cenário e a gente se encaminha pro barracão pra fazer perguntas lá sob a tenda mais fresca do que essa pra esse tipo de morte do capim que anda dando nas terras férteis aqui do Mato Grosso a Embrapa tem algum trabalho analisando a causa o efeito do fato e algum indício de um dia resolver? quando eu cheguei aqui em 2010 recém-contratado pela empresa esse foi o primeiro a primeira empreitada que me entregaram foi essa e nos 3 primeiros anos 3, 4 primeiros anos da Embrapa em Sinop a gente acompanhou isso em diversas fazendas foi o motivo pelo qual eu vim parar na Pontal pela primeira vez e o que a empresa tem de entendimento hoje sobre a morte súbita é que ela não é uma novidade isso acontece desde 1994 no país o princípio de tudo isso foi no Acre e o que a gente tem visto é que ela está muito atrelada à dificuldade de drenagem dos nossos solos principalmente nos solos onde você tem grandes problemas de drenagem então se você for para os plintossolos para os solos onde tem camadas petroplínticas como eles falam onde você tem esses aforamentos de rocha esses solos são solos onde a gente tem chuva e a drenagem é deficiente com o tempo a gente começou também a ter isso em matossolos foi o motivo pelo qual a gente refez o projeto em Mato Grosso e de 2011 a 2014 a gente acompanhou três fazendas com cultivares plantados lado a lado porque a gente acredita que a única forma de resolver esse problema hoje é substituir a planta brisanta marandu por uma outra planta que seja resistente àquela condição se você me perguntar o que exatamente está acontecendo no matossolo vermelho profundo depois de andar muito pelo Mato Grosso o meu palpite para você é o seguinte a gente tem meses de dezembro janeiro e fevereiro com índice pluviométrico acima de 500 600 milímetros de chuva certo? temos janeiro de 600 milímetros temos janeiro de 700 milímetros e até mil não há drenagem o suficiente mesmo no Matossolo Profundo mesmo na altitude dessa que a gente está aqui do ponto de vista de relevo então em todos esses lugares se você vier encostar a mão no chão você sempre vai ter uma condição de poros preenchidos por água então toda a questão de macro e microporo de respiração de raiz ela fica debilitada aí vem a pergunta por que isso não acontecia 30 anos atrás acontece agora porque eu quero acreditar que o que está acontecendo dentro daquela mata ali não é o que está acontecendo aqui quando a gente tinha aquele cenário lá e mil e oitocentos dois mil milímetros de chuva nos quatro, cinco meses que a gente tem aqui você ali tem troncos profundos você tem raízes profundas você tem uma exploração de solo em 20, 30 metros de profundidade a gente tirou aquele cenário e transformou nesse esse cenário não explora mais do que 20 ou 30 centímetros com 85% das nossas raízes então eu deixo de explorar uma camada muito mais profunda passo a explorar uma camada mais superficial isso mexe em toda a dinâmica do solo daí pra baixo chove e eu não consigo drenar como eu dreno dentro da mata e aí as plantas entram no que a gente chama de um processo de sensibilização ao que está acontecendo em relação à saúde dela então é como se você tivesse uma gripe na UTI vai dar problema se eu tiver uma gripe aqui hoje eu vou pra casa fico dois dias sem dormir e a mulher me dá um Tilenol faz um chazinho tá tudo certo três dias depois eu estou trabalhando se eu pego uma gripe na UTI eu morro então eu trago essa planta com uma condição de estresse qual é o estresse? falta de oxigenação de raízes pitifusário e risoctone se apropriam desse momento e matam as tolceiras em reboleiro como a gente vê aí fora só que se eu pegar pitifusário e fusário inocular em uma planta sadia em um lugar onde eu tenha aeração de raiz não tem sintoma nenhum ela não venha morrer então a gente acredita que esse é um problema do sistema de produção nesse local se você perguntar em São Paulo sobre morte ninguém sabe se você perguntar em Minas ninguém sabe se você perguntar em Goiás ninguém sabe exceto em lugares de baixada onde você de fato tem um problema de encharcamento mais pesado e aí as braquiárias morrem os pônicos morrem todas essas outras morrem Zúlio vai morrer Mombasa vai morrer se você for pro brejo no brejo vai ficar tupi me indico tem muito rei pra nós laneiro dicioneiro é o que a gente consegue fazer nessas áreas mais altas o que a gente tem feito é substituição qual que é o nosso problema hoje? essa substituição é feita pelos pânicos que as braquiárias também não estão aguentando de maneira geral a empresa tem hoje dentro do programa de melhoramento plantas que se adaptam a essa condição que produzem tanto quanto marandu mas essas aí tem outros problemas que nós estamos tentando resolver antes de botar pra fora no compromisso de não botar no mercado uma planta que ele resolve um problema e ele cria outra eu tenho uma planta que está ensinando comigo que resolve todos esses problemas só que o estabelecimento dela é crítico é crítico a gente planta ela nasce mal ela nasce lenta ela leva um ano pra formar como é que eu vou botar no mercado uma planta que leva um ano pra formar? aí esses homens dizem assim você resolveu um problema e criou outro então o programa de melhoramento hoje ele nunca parou ele continua trabalhando no sentido de identificar essas plantas então por exemplo botou Zuri no mercado Zuri vai pra um teste como esse de falta de oxigenação e ele está lá na ponta da curva eu posso dizer pra você pode plantar Zuri no lugar de Mombasa que ele vai bem Zuri Mombasa Maçai o Xaraes já vem pro meio do caminho um pouquinho tem fazenda que o Xaraes foi replantado em lugar de morte tem 10 anos e nunca deu nada tem fazenda que na mesma safra ele voltou a morrer então depende da intensidade que você está causando o problema para aquela planta ela vai ou não lhe dá como é que eu tenho tratado com isso nas fazendas eu preciso avaliar o sistema de produção dificilmente você tem um problema desse em 100% da área da sua fazenda então você precisa identificar os lugares que são mais críticos trabalhar com as plantas que estão mais adaptadas os lugares onde isso não está acontecendo verticalizar a sua produção e fazer o seu balanço da produção de comida ao longo do ano e manter o seu sistema produtivo funcional e econômico para que a gente tenha as coisas em bom aqui na propriedade os passos que morreram mais com o brisantão foram os melhores passos não foram os piores passos aqueles que estavam bem aí começou a morrer mais rápido do que aqueles que estavam mais baixos ela não necessariamente está atrelada à fertilidade não está atrelada à idade eu tenho lugares onde foi feita lavoura pecuária por 3, 4 anos botou o marandu e morreu entendeu? tem lugar onde o cara resolveu subsolar tratou de 250 cavalos subsolador a 80 centímetros rasgou nos dois sentidos 4 meses depois ele estava morrendo então eu tenho um problema de perfil de solo no lugar onde chove 500, 600 milímetros no mês acho que não tem nada a ver com o fungo da cigarrinha com o fungo da cigarrinha não tem a ver com o fungo de solo que é secundário à questão da falta de oxigenação de raiz a cigarrinha não não a gente não tem indícios de que isso esteja perto porque você tem lugares que por exemplo por que ela pica o bombassa o bombassa não morre por exemplo entendeu? eu tenho lugares onde a cigarrinha também ataca outras plantas e ela não tem um problema ela pode ser mais um fator que na conjuntura acelera o processo você vinha com um problema de falta de oxigenação por esse excedente de água que sistema de irrigação é planejado para jogar 20 milímetros por dia? nenhum a gente tem um natural ela chega a morrer até em morros ela chega a morrer exatamente e muito onde a água escorre e normalmente nesses morros onde você tem um problema de adensamento um pouco maior onde os animais andam você tem esse solo ainda mais achatado e aí o problema é mais crítico porque falta oxigênio mesmo falta oxigênio mesmo o cenário hoje é esse há quem concorde há quem não concorde truco seis mas a verdade isso aí veio a dar uma alerta para nós fazer pastagem melhor manejar de maneira claro exatamente as baixinhas o tamane tem gente trabalhando o paiaguais são todas plantas que dá para você trabalhar no consórcio da integração lavoura-pecuária a epiporã dá também mas ela vai sair cara não vai justificar a não ser que o senhor vá fazer uma reforma com o milho para fazer um pasto definitivo mas se for para matar ela não vai justificar o tamane vai certo gente? vamos para o barracão almoçar? obrigado a todos tchau tchau tchau